O meu amado Deus, depois de tantos anos, os irmãos que queriam me matar estão aqui no Egito, em minhas mãos. O que fizeste que eu os encontrasse agora? Poderia lhes dar alimento e enviá-los de volta. Mas é só isso que espera de mim, Senhor. Oh, meu Deus, eu lhe peço. Ilumine os meus pensamentos. Porque eu não consigo encontrar a resposta. O que eu devo fazer? O que eu quero saber? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL